Fala turminha, Diego aqui. Hoje trago pra vocês aí o que pode vir a ser o nosso último vídeo do ano. Eu falo talvez porque hoje, dia 31, pode ser lançada aí a revista Edge, que contém informações sobre Silkson e com certeza eu vou trazer aqui, então fiquem ligados no canal, que ainda hoje, se eu conseguir comprar essa revista, ainda vai sair vídeo aqui no canal. E nesse vídeo eu vou trazer as fanarts da galerinha lá do servidor do Discord, pra quem não sabe, a gente tem um servidor no Discord. Se você quiser entrar, é só acessar aí o banner do canal. Você tem, vou mostrar aqui na tela onde você vai acessar pra pegar o convite e acessar lá o nosso servidor. O pessoal tá fazendo um trabalho muito bonito lá, então eu resolvi transformar isso em um vídeo, homenageando toda a galerinha que tá lá, que tá contribuindo com os seus desenhos. É muito talento, vocês vão acompanhar aí nesse vídeo, tá muito bacana, muito impressionante. Eu fiquei muito satisfeito com todas as artes, com o pessoal participando, então se você também quer divulgar aí a sua arte, é só chegar lá pra gente poder trocar uma ideia e também ver o que você é capaz de fazer, beleza? Então aqui, pessoal, hoje eu vou me despedindo de vocês. Se caso não tiver o vídeo da revista, a gente não sabe se eu vou conseguir ou não, né? Mas, em todo caso, eu deixo aqui meus cumprimentos de final de ano. Um feliz ano novo pra todos vocês que estão acompanhando. Eu acredito aí que 2021 será um ano aí muito melhor pra todos nós. Conseguiremos conquistar o que não conquistamos nesse ano de 2020. e podemos ter aí muitas e muitas surpresas. Então, um grande abraço a todos, acompanhe as fanarts e nos vemos no próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Amém.